A segurança, veja, não é possível. A segurança é investimento, é treinamento, é equipamento, é inteligência na área de segurança. Não é possível que a gente ache que é você fazendo o excludente de licitude que você vai melhorar a segurança. Pelo contrário, é preciso ter cuidado, nós somos contra. A autoridade, num sistema democrático, não é para que se tenha ausência de autoridade. São as regras que nós nos submetemos a elas. Portanto, não há ausência de autoridade, e nem deve ter, mas não pode ter abuso de autoridade. É preciso que ela seja efetivamente praticada sem abuso. Então, não tem essa discludente de licitude. É possível uma polícia melhor e índice de segurança muito melhores. É preciso agilizar o sistema judiciário. Se não podemos fazer uma reforma do judiciário, vamos começar reduzindo as instâncias deliberativas, sim. Diminuindo a impunidade, decidindo com mais rapidez, criando uma cultura entre advogados, promotores, juízes, de que as decisões deles terão efeito práticos e mais rápidos. Com uma segunda instância. Aplicando a pena a partir da decisão de segunda instância. É uma mudança para o Brasil, para melhor, de mais responsabilidade para todos.